Um box aqui do Xbox One X, valeu? Vamo lá! Rota fiscal? Edição... Scorpions Game Pass Live Gold Cabo de força de energia Cabo HDMI E aqui o super controle Massa galera, olha! Adição Scorpion Lindo, lindo, lindo As pilhas Aqui nós temos... Ah galera, olha! O pezinho dele pra ele ficar em pé Massa! Agora o famoso Mais poderoso Mais poderoso Lendório Mas é pesado Muito massa galera Muito pequeno Muito pequeno Ó galera, ó! Que lindo! Né? Chuviscadinho Chapiscadinho Chapiscadinho Muito massa! Nome Xbox Aqui em cima As saídas As saídas Entradas Saída de TV Entrada de TV Satélite Dois USB IP IR SPDIF Entrada de áudio Saída de áudio digital Entrada da internet A cabo Muito massa! Beleza! Depois eu mando As imagens dele ligado Valeu!